Os impactos socioeconômicos causados pela pandemia da Covid-19 continuarão a ser sentidos mesmo após o fim do estado de calamidade pública. Um levantamento realizado com dados do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central prevê que o Brasil terá uma retomada econômica mais lenta que 90% dos países. Com o objetivo de amenizar os impactos da recessão e auxiliar a recuperação financeira dos brasileiros, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou um projeto de lei que impede o reajuste das tarifas de energia elétrica em 2021. Para ele, o momento pós-pandemia exigirá medidas extraordinárias para garantir a retomada financeira, individual e familiar. Para diminuir a angústia dos brasileiros e ajudar as famílias na retomada da vida no período pós-pandemia, tivemos a ideia de um projeto de lei que impede o reajuste de tarifas de energia elétrica em 2021. Em situações de muito aperto, precisamos dar condições para que os brasileiros se recuperem. Não é hora para lucros. Este é o momento para praticar a solidariedade. No ano de 2022, o resultado do congelamento tarifário de 2021 não poderá ser repassado de uma vez ao consumidor, devendo ser escalonado ao longo dos próximos cinco anos. Com supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lara Quinoe.